Participações de Irmãos Famosos O irmão de Kili Macei, Shriz Macei, também se tornou uma estrela do Nickelodeon, mostrando o talento da família Macei e participações de pais na escola. Os pais de Raven, especialmente Victor, participavam ativamente da vida escolar dela, proporcionando cenas engraçadas e tocantes fãs leais. A série desenvolveu uma base de fãs leais, que continua a apoiar os atores, e a franquia até hoje cenários de trabalho. A série explorou vários cenários de trabalho, onde os personagens tinham empregos de meio período, como cafés e lojas de roupas episódios de competição. Raven e seus amigos frequentemente participavam de competições escolares e comunitárias, criando tensão cômica desafios de Raven como irmã mais velha. Raven enfrentava os desafios típicos de ser uma irmã mais velha para Kori, equilibrando autoridade e amor fraternal em pacto de longo prazo. As visões da Raven, continuam a impactar positivamente a vida de muitas pessoas, sendo um marco na programação juvenil essas curiosidades adicionais, destacam ainda mais a importância, e o impacto cultural de as visões da Raven, tanto durante sua exibição original quanto nos anos que se seguiram. A série é estrelada por Raven Simonet, que interpreta Raven Baster, uma adolescente com habilidades psíquicas, poderes psíquicos. Raven pode ver o futuro, mas suas visões são muitas vezes incompletas, e levam a mal-entendidos cômicos primeira exibição. A série estreou em 17 de janeiro de 2003 Duração. As visões da Raven teve quatro temporadas e cem episódios temática. A série mistura elementos de comédia com situações familiares e escolares nome original. O título original em inglês é Tati e Su Raven Criadores. A série foi criada por Michael Poris e Susan Sermann Melhor Amiga. Anne-Eliese Van Der Poel interpreta Chewcea Daniels, a melhor amiga de Raven Irmão. Kylie Massey interpreta Cori Baster, o irmão mais novo de Raven Irmão.